Música E aí abençoado do canal Tono City, meu nome é André, prazer em ter vocês aqui conosco Hoje eu tô com essa laminazinha aqui, lâmina 6 pontas ou 6 facas, tem vários nomes aqui, mas 6 pontas né Bom né, o ponto forte que eu acho dessa lâmina, ela roda aqui no sentido anti-horário né Então, como essas lâminas ou essas facas são flexíveis, ela pode bater em algum objeto, uma pedra ou um toco mais grosso E ela não vai prejudicar né, porque ela, como ela é removível né, ela é flexível, então ela vai bater e vai ficar de boa Lá de cá pra gente testar essa lâmina, vamos testar né Pra gente tirar, a gente vai botar aqui, acabei de engraxar ela né, botou uma graxinha, ela tá bem melequenta Não foi caramelo Colocar ela do mesmo jeito que coloca as outras coisas, tira essa primeira pecinha, tira a outra Agora vamos colocar ela Como ela não tem lado certo né, acredito que não, mas todos de hoje tem o mesmo encaixe Vamos colocar qualquer lado, até porque a faca tá ficando com o mesmo jeito Encaixou bem aqui ó Colocar aqui primeiro isso aqui Encaixou Encaixou Segura ela pra ela não soltar E agora junto com o parafuso Que parafuso, vem a porca É o que caramelo, pra deixar o like aí, peça aí pra se inscrever e deixar o like Pronto Exato Está aí nossa lâmina Vamos testar né Vamos ver se Que é aquela precha pra fazer Então agora aí, acompanha aí, eu vou levar vocês Lá pros matinhos onde eu vou cortar, fazer esse teste Pronto pessoal, vou Aqui vai ser o pasto ó O mato tá muito alto Embaixo Tem muito mato seco Esse mato seco aqui vai enganchar muito Eu acredito que qualquer lâmina vai Porque você vai ter que começar por cima Embaixando, baixando Então Vou gastar um bocadinho de gasolina Porque embaixo Aqui não ia tá mais ou menos Mas ali pra dentro tá muito seco Então Vou levar um bocado de horas aqui pra terminar isso aqui É uma boa parte aqui que eu vou limpar esse pasto Mas eu vou então fazer logo o teste aqui Nessa parte aqui que é o caminho Onde a gente vai pegar a água né Então eu já vou logo Aproveitar pra ir abrindo aqui o caminho Já mostrando a vocês né Ela vai pegar aqui alguns galhos aqui De araçar E ela tora tranquilamente né Então Vamos lá começar aqui fazendo o teste aqui pra vocês Tentando abrir já esse caminho E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.